Olá rapaziada, mais um vídeo aqui no nosso canal RBFootball e nesse vídeo estaremos trazendo aqui os palpites para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, os palpites mais aguardados, os palpites da Série A e eu conto também com a sua participação, participa aí conosco, comenta aí, dê os seus palpites aí para essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro e serão aí 38 rodadas, 38 rodadas nós estaremos aqui participando juntos aí dos palpites do Campeonato Brasileiro da Série A, campeonato que é sempre difícil né, mas eu ainda coloco um pouco mais fácil de palpitar a Série A do que a Série B, porque eu posso colocar aqui pelo menos uns três escalões aí na Série A né, a gente coloca aqui favoritos aqui para estar brigando lá em cima, os times que eu posso colocar aqui favoritos né, para estar lá em cima lá no primeiro escalão, posso colocar aqui o Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Inter, Palmeiras, são os times aí que eu creio que vão brigar lá em cima e depois tem um segundo escalão ali, que eu posso colocar Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, posso colocar também, posso colocar deixa eu ver aqui, o Santos, o São Paulo e aí os outros times né, que formam o terceiro escalão, que aí infelizmente vão estar brigando lá embaixo, meio da tabela para baixo, lógico vai começar agora né, mas pelo que a gente tem visto aí, que é Havaí, Bahia, Botafogo, CSA, Ceará, Chapecoense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, não que são times ruins pessoal, são todos aí times, os melhores times do Brasil, afinal estão na primeira divisão, só que pelo nível, você coloca aí o nível do Flamengo para os outros clubes cariocas ali, você vê a diferença, até principalmente pelo dinheiro né, que o Flamengo tem, então pessoal, infelizmente a gente tem que ser realista, não sei se você sabe, eu sou botafoguense, mas eu tenho que ser realista hoje, não é que o Flamengo é maior, nada disso, não estou falando isso, mas o nível, principalmente por causa do dinheiro né, principalmente por esses times, os patrocínios que ele tem, principalmente aí, Palmeiras e Flamengo, que estão acima aí dos demais, então vamos aqui pessoal, trazer os nossos palpites aí, para essa primeira rodada, os favoritos aí que eu vejo aí, para essa primeira rodada, vejo o São Paulo como favorito contra o Botafogo, vejo aqui o Atlético Mineiro, favorito contra o Havaí, vejo aqui o Atlético Paranaense, favorito contra o Vasco, Palmeiras favorito contra o Fortaleza, e o Fluminense né, no Maracanã enfrentando o Goiás, Goiás que não vem bem no ano, mas o Fluminense aí né, quase que foi eliminado na Copa do Brasil, então tem que tomar cuidado aí, com essa partida, então vamos aqui para os nossos palpites, começando pelo primeiro jogo da Série A, 16 horas, 4 horas da tarde, São Paulo e Botafogo, lá no Morumbi, Botafogo aí que vai ter a estreia do novo técnico né, o Barroca, que foi campeão do Campeonato Brasileiro do Sub-20 né, aí depois ele foi contratado pelo Corinthians, e estava lá no Sub-20 do Corinthians, o Botafogo demitiu o Zé Ricardo, e contratou então o Barroca aí, aí a gente fica nessa interrogação né, a gente não sabe como é que vai ser o trabalho dele, ele está dizendo aí que vai lá no Morumbi para ganhar né, eu como o atafoguense torço que sim, mas aqui para eu, eu não posso aqui ser clubista, não posso dar o meu palpite aqui como torcedor, então o São Paulo aí vai ter as estreias amanhã né, vai poder utilizar aí o Pato, o Vitor Bueno, então eu vejo um favoritismo para o São Paulo, deu uma melhorada com o Wagner Mancini no final né, e o Cuca ali, deu uma crescida ainda mais, fez duas partidas ali contra o Corinthians, que dificultou ali né, foi vice campeão, mas eliminou o Palmeiras e jogou de igual para igual com o Corinthians, então meu palpite, 2x0 para o São Paulo, lá no Morumbi, como eu sempre falo né, não se preocupa com o resultado, se vai ser 1x0, 2x0, 3x0, mas procura colocar o que você acha mesmo que vai ser, mas se você acertar independente se vai ser 1x0, 5x0, 6x0, você está acertando aí, por que eu estou falando isso? Porque toda rodada a gente vai analisar aqui, a gente vai ver os maiores acertadores, e aquele que acertar mais a gente vai fixar ele no primeiro comentário ali, para aqueles que acompanham né, aqueles que gostam de fazer os seus bolões aí, vai ver ali quem são os mitos, quem está acertando mais, para ir na próxima rodada, quando aquele cara ali comentar, ele já vai estar ligado ali no comentário dele, valeu? Então meu próximo palpite aqui agora, próximo jogo Atlético Mineiro contra o Havaí, lá no Horto né, caiu no Horto, está morto? Será? Então o Havaí, o Havaí, que também né, vem para se manter na Série A, como sempre né, Havaí, esses times ali que sobe da Série B, sempre é para se manter na Série A, não, como eu falei, não que eles sejam times ruins, é porque o nível do Campeonato Brasileiro, principalmente da Série A, é bem alto né pessoal, os maiores times aí do Brasil, então Atlético Mineiro e Havaí, meu palpite para essa partida, vou colocar aqui 3x1 para o Galo, lá no Horto, próximo palpite, Chapecoense Internacional, pessoal, eu creio que o Inter vai brigar lá em cima, vem de uma vitória contra o Aliança Lima, é fora de casa, venceu por 1x0, a Chapecoense vem de uma derrota, sempre difícil jogar lá na Arena Condá, mas ainda assim, meu palpite, 2x3, a 1 para o Internacional, meu palpite é que o Inter vai vencer fora de casa, próximo jogo aqui agora, Flamengo e Cruzeiro, o Flamengo quer colocar um time em reserva né, ia poupar, mas aí após essa derrota né, porque uma coisa é você poupar com moral né, mas o Flamengo perdeu para a LDU, virada né, tomou 2x1 lá no Equador, e agora enfrentando o Cruzeiro dentro de casa, não vai querer perder também, senão vai ser 2 derrotas seguidas, e aí começa a pressão, então, e principalmente né pessoal, porque não vai enfrentar qualquer time, vai enfrentar aí o Cruzeiro, e eu, eu particularmente hoje, isso é uma opinião minha, é o time que vem jogando o melhor futebol brasileiro, é o Cruzeiro na minha opinião, é o melhor time no momento, no momento é o melhor time, então se o Flamengo fosse poupar jogadores aqui da forma que iria, meu palpite era a vitória do Cruzeiro, agora, é, é, o Flamengo colocando ali o time titular, é, é, a gente sabe que vai ter alguns jogadores que não vão jogar, é, é o caso do Diego Alves, acho que tem mais uns dois, mas o Diego Alves é certo que ele não vai jogar né, é, se machucou na última partida, vai entrar o César, não vejo tanta mudança assim, é, César quando entra, ele dá conta do recado, então o que acontece, aqui é um jogo muito igual né, são dois times bons, Flamengo no Maracanã, no Maracanã, Maracanã vai estar lotado, e o Cruzeiro aqui vem para dificultar também, então é um jogo muito igual pessoal, o que dê aqui não é zebra, pode dar qualquer um dos dois, e quando é um jogo difícil assim né, meu palpite eu vou ficar não em cima do muro né, mas é o resultado mais provável, é um empate, vou colocar aqui um a um, gol aí do Gabigol e gol do Rodriguinho, Rodriguinho, um a um é a partida, Grêmio e Santos, o Santos que fez uma partida ruim contra o Vasco, a gente também não pode desmerecer a vitória do Vasco, o Norvestre jogou muito bem, foi uma das melhores partidas aí do Vasco aí, nas últimas partidas, é, jogou muito, é, eu posso até falar, falar que mereceu a classificação né, porque perdeu de 2 a 0 lá, é, mas teve um lance com o Max Lopes, praticamente ali no final da partida, Max Lopes era só dar um toquinho frato, ele tocou forte aí, foi pelo alto, teve um gol anulado também do Vasco no final, mas a gente não vai desmerecer a classificação Santista, principalmente pelo primeiro jogo né, onde venceu na Vila Bilmiro de 2 a 0, mas em São Januário o Vasco jogou muito, e por pouco aí não se classificou, teve aquele, aquele lampijo lá do Jorge lá né, aquele chute de fora da área que ele acertou, e se não fosse aquilo, o Vasco ia passar de, ia pros pênaltis né, tem essa questão da loteria também, dos pênaltis né, então vamos aqui, Grêmio e Santos, o Grêmio sempre forte lá na arena, difícil ganhar o Grêmio lá, só que o Santos eu acho que, pra pontos corridos agora, pode fazer uma boa campanha aí, com o São Paulo né, então jogo bem difícil essa partida, 11 horas da manhã né, lá na arena do Grêmio, 11 horas da manhã, no sul, não é Rio de Janeiro, não é calor de 40 graus, e aí né, palpite pra essa partida, é igual o jogo aqui, Flamengo e Cruzeiro né, pode dar qualquer coisa, apesar que eu não acredito que dê Santos, pra mim dá empate, ou dá Grêmio, diferente aqui do jogo do Cruzeiro, que pode dar o Cruzeiro, aqui eu acho que não dá Santos não, aqui dá empate, ou dá Grêmio mesmo, os dois vão com times titulares, não tem Libertadores, nem Copa do Brasil no meio de semana, volta o Brasileiro né, vai ser seguido aí, palpite, 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 Grêmio e Santos, eu palpite, vou colocar aqui, um a um, essa partida entre Grêmio e Santos, Ceará e CSA, Ceará que, que até agora não entendi né, é, é, dispensar o Lística né, não entendi isso, o Lística foi o que, tirou o Ceará da segunda divisão no passado, Ceará já rebaixado, o Lística entrou, e aí o Ceará fez aquela, aquele ótimo segundo turno, se manteve na Série A, e agora tira o cara, eu quero entender por que que tirou, vamos lá, foi eliminado na Copa do Brasil por Corinthians, time grande, é, 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 nada de, de, de espantoso aí, perdeu o título para o Fortaleza, que está na primeira divisão também, está lá com o Rogério Senni, um dos times grandes aí, que querem contratá-lo, então não vejo nada de espantoso nisso, então por que tirou, tirou o Lística doido, é, as coisas que acontecem no futebol brasileiro, é que a gente não entende, mas é interessante, que aí quando o técnico sai, ele é errado, por exemplo, imagina agora se o Rogério Senni, ele saísse do Fortaleza, recebeu a proposta aí do Atlético Mineiro, é, e se ele sai, aí se ele sai do Fortaleza, é todo mundo bater em cima, né, ó, Rogério Senni saiu, é, é, é isso, é aquilo, é, é, é a mesma coisa do Lística doido, se acontece um caso desse, de receber uma proposta, ele sai, aí o cara está errado, mas aí o cara se mantém no time, continua ali, e é mandado embora, como pode acontecer com o Rogério Senni, perde aí cinco jogos seguidos no Fortaleza, e quer mandar o cara embora, e o cara ali foi fiel, continuou no clube, né, as coisas que não dá para entender, palpite para essa partida, abre o olho para o CSA, CSA, assim, nessa partida, né, que o Ceará, foi vice-campeão, não vendo uma sequência boa, e o CSA é o campeão alagoano, né, foi campeão alagoano lá em cima do CRB, está lá com o Marcelo Cabo, né, o técnico, o Ceará contratou o Enderson Moreira, é, jogo favoritivo pelo Ceará, só por jogar em casa, né, mas é o CSA, esse primeiro jogo aí, porque como eu falei, é os times ali do terceiro escalão, né, que vão brigar ali embaixo, vou colocar empate, favoritinho para o Ceará, tivesse que colocar um vencedor, eu colocaria o Ceará, mas vou ficar no empate aqui, um a um, até porque é a chance do CSA pontuar fora de casa, que imagina para pontuar, imagina o CSA para pontuar contra um Cruzeiro no Mineirão, Flamengo no Maracanã, imagina, então vai ser difícil, Bahia e Corinthians, jogo dificílimo aí para o Corinthians, lá na Arena Fonte Nova, Bahia atual campeão baiano, se classificou também agora na Copa do Brasil, jogo muito difícil para o Corinthians, mas o Corinthians é aquele time, né, que fica na retângulo o tempo todo, vai lá com a bola perdida, ganha de um a zero, então pode acontecer isso nessa partida, meu palpite, vou colocar aqui empate, só com resultado maior, 2x2, e aqui não tem favorito, né, se você me perguntar, se eu tivesse que colocar um vencedor, até colocaria o Corinthians, tivesse que colocar um vencedor, colocaria o Corinthians, mas é jogo difícil, lá na Arena Fonte Nova, Atlético Paranaense, Vasco, aí aqui eu já vejo um favoritinho para o Atlético Paranaense, apesar de vir de uma derrota na Libertadores, o Vasco fez uma excelente partida contra o Santos, vem com moral, só que não se classificou, vai depositar todas as fichas agora no Brasileiro, ainda assim lá na Arena da Baixada, eu acho muito difícil, e meu palpite para essa partida, meu palpite vai ser 2x0 para o Furacão, é o meu palpite aí para essa partida, 2x0 Atlético Paranaense, Palmeiras e Fortaleza, aí vejo um favoritinho para o Verdão aqui agora também, vem de uma grande vitória, apesar que está para poupar jogadores, venceu por 4x0 o Melgar fora de casa, pode ser que poupe jogadores aí contra o Fortaleza, Fortaleza do Rogério Senne, vamos ver a estreia aí do Fortaleza na Série A, ainda assim acredito numa vitória do Verdão, e eu coloco aqui 2x0 para o Palmeiras, Fluminense e Goiás, vejo um favoritinho para o Fluminense, pelo ano que o Goiás vem fazendo, um ano ruim, até estava bem com o Barbieri, o Barbieri estava sendo elogiado lá, quando a gente fala com o ano ruim, é porque é por estar na Série A aí, é o único time de Goiânia, então o favoritismo a ser campeão, mas não foi, dispensou o cara, as coisas que a gente não entende, mandou o cara embora, o cara estava lá fazendo um bom trabalho, sendo elogiado, quando eu falo do ano ruim, é só por não ter sido o campeão, acabou sendo o vice aí, o atlete goianiense, que está na segunda divisão, Maracanã, sempre difícil enfrentar o Fluminense, mas o Fluminense vem de uma derrota aí, inclusive quase foi eliminado pelo Santa Cruz, Santa Cruz que está na Série C, Série C o Santa Cruz está, deu o palpite, vitória do Fluminense 2x1, então foram os nossos palpites aí pessoal, para a Série A do Campeonato Brasileiro, e como eu falei, deixe os seus palpites aí no comentário, a gente sempre lembra das pessoas aí, que participavam conosco, deixe os palpites aí, que na próxima rodada, aquele que for o maior acertador, a gente vai estar fixando o nome dele, os comentários dele aí, chegou na segunda rodada, o maior acertador da primeira, a gente vai fixar na segunda rodada, e aí todos vão ver ali os palpites dele, para você estar seguindo aí, você que gosta aí, de analisar, de ver os palpites, valeu, um forte abraço a todos, e até o nosso próximo vídeo, aqui no canal RB Futebol.